Hoje é Natal Deixou pra você os sinos do amor E em meio às flores a sala no bar Lareira e as crianças a brincar E no jardim do nosso cão a mostrar Nossos cistos enfeitam o pomar Tudo é lindo, é Natal Quantos risos, é Natal Muitos risos, é Natal Viver, sorrir Noite de amor De gente feliz Noite de cor De azul Tão cheio de paz Eu quero ter Pra muito te dar Oh, mãe querida Saiba que eu Nunca te esqueci jamais Ai, mãe Hoje é Natal É teu também Eu quero ter Pra muito te dar Oh, mãe querida Saiba que eu Saiba que eu Nunca te esqueci jamais Mas, mãe Hoje é Natal Hoje é Natal É seu também Oh, mãe Hoje é Natal Hoje é Natal Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Hoje é Natal Tchau